Chegamos, eu acho que dá pra perceber que chegamos Tá muito calor Tô desfazendo As malas aqui Aqui tá as frolas Veja aqui Chinelinho Ele já tá com o chinelinho ali no pé Olha ele cantinho Vamos fazer uma mágica Que tá muita bagunça aqui Toque para o mar Bora ver como que organizamos o quarto, Joaquim Deixei os nossos chinelos aqui então Práticos Organizei dentro do armário Porque achei que tá muito limpinho os armários, bem cheirosinho Então eu organizei aqui as coisas do Gui Camiseta e calção Roupas de praia do Joaquim Roupas de calor De inverno eu já deixei dentro da bolsa porque não vai usar Pra piscina Fralda Fralda Minhas coisas Tênis do Gui Bolsa do Joaquim Organizei assim De longe tá bem bonitinho De perto De perto dá pra ver aqui Né Fecha, Joaquim E aqui eu deixei a bolsa do Gui Com as roupas íntimas dele ali Meu vestido novo Outro vestido E aí Deixei as coisas pra levar pra praia aqui Vou usar essa bolsa As bebidinhas estão aqui Comidinhas estão aqui Banheiro organizando essas coisas aqui dentro também Desodorante Shampoo, condicionador Toalha do Joaquim De piscina já deixei aqui E agora o Joaquim está brincando Vamos trocar Vou trocar ele E aguardar o papai chegar O papai está trabalhando Né Bora Vamos brincar um pouco juntos então Tem espaço Kids aqui que eu quero conhecer E tem a piscina Mas a piscina eu vou deixar pra ir com o Gui E o Espaço Kids Gente, vem conhecer aqui o Espaço Kids do hotel que estamos Olha onde já está Muito bonito Quer tirar o chinelo? Melhor, né? Dá o chinelo pra mamãe Isso, dá o outro pé Isso Fica olhando no meu pequeno Ah, que gostoso Gente, o Espaço aqui é tudo no hotel Sinceramente Toque, toque, toque Tem alguém aí? Achou Tudo bem? Posso entrar na sua casa? Toque, toque, toque Achou Vamos brincar Vamos separar aqui ó Vamos separar aqui ó Esse ó Oi pessoal, tudo bem? Aqui ó Ponte, 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 ponte Olha a carinha desse neném acordando Amor, fala que horas são Seis e meia Seis e vinte e nove É Guilherme acordando a gente, né filho? Guilherme acordou todo mundo Colocou o celular pra despertar Eu tô com a cara inchada O que você quer, filho? Era pra gente ver o amanhecer do sol? Não, era pra gente tomar café Fazer uma canela pra brincar Brincar Não, o Joaquim acordou super bem E o Joaquim dormiu super bem Como que a mamãe faz quando tá dormindo? Não Não Não, né? Não Então vamos Vamos tomar cafezinho? Deita aqui Deita aqui Fala, vem pro pai Deita aqui Deita aqui Pronto Deita aqui Pronto Bonitinho Agora fica esse grude Fica a noite toda Tocando eu, né filho? Pra dormir Pra dormir Daí acorda de manhã Papai 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 Fala Papaizinho Fala, filho Papaizinho Fala, papaizinho Cora cedo Pra aproveitar, né? Deixa eu tirar essa canela Da cabelo Olha aqui Tá lendo mordo, Joaquim Tá Aqui na cara Tatiada Vamos secar o rosto Vem, filho Vem, vem, vem Vem, vem Vem, Joaquim Vem, agora é você Vem, Joaquim Vem, Joaquim Agora é você Não, meu cabelinho tá Nossa Não Estou 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 Olha isso Olha o tapetão Um grande Já de ontem Olha E já tô Renovada Você viu? Renovada Já Meu Você aposta da porta Vem, por favor Tem dois Verdores Aqui e ali Ele foi lá apertar Do outro lado Um Dois Dois Tchau Vem e eu sou uma piada para você passou acho que é melhor a gente chamar aqui e com aquele de lá de baixo subir que daí vai ter todo mundo saído entendeu aí vai tá cheio o que é que tu vai querer você vai querer bolo e esse bolo vai querer as frutas um salado de fruta e aí Amém. 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 Sala de jogos. Tem pinball. Precisa de ficha para jogar aqui o pinball. Precisa de ficha para jogar o futebolzinho. Como que é o nome mesmo? Pimbolim. Mesa de sinuca. Ah, ele fez o movimento. Não tem nada do outro lado. Olha o Joaquim jogando sinuca. Oh, o Joaquimzinho de Mauá. Joaquimzinho de Mauá. Não tem nada do outro lado. Opa. Senta aqui agora. Senta aí para cá. Enche de areia aí. Enche de areia aí. Enche de areia, filho. Enche de ar. Enche de ar. O que é isso? Como que tira foto? Tá gostosinha, hein? Tá gostosinha Tá gostosinha Tá gostosinha Molha o carangueiro Molha o carangueiro Opa Papadinho, alguém? Não Falou obrigado papai De nada Filho Vamos colocar as coisas no carro e dá uma mandadinha Vamos, vamos O carro tá parado ali É, tá numa vaga tão boa Uhum Falta banheiro 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 Você tá com sono? Olha o olho pra mamãe. O Gui esperou muito por esse momento aqui, ó. Aqui tá com sono. Você tá realizando um sonho? Tô. Só que eu não sabia que ia ser tão pesado. Não sabia o quê? Que ia ser tão pesado. É um dia, dessa maneira. Só tirando o cabeçolho, que deu caramba. É, essa foi a nossa manhã de sábado e mal, né? Tá frio. Cansei, hein? Espero que tenham gostado. Bora ir pro hotel. Tem uma piscininha. Acho que vai dar muito cansado, porque o Joaquim tá dormindo. A gente vai aproveitar pra... Vamos descansar também. Depois que retornarmos, eu vou aproveitar muito. Acompanho no próximo vídeo. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.